Olá, meus amores, Pró Maria aqui mais uma vez com vocês, no nosso Juntinho, sempre lá da lado, juntinho com esse terceiro ano. Bom, aproveitar esse momento aí, né, para tomarem aquela água esperta, o material já sei que está organizado. E a postura, porque quando a Pró diz assim, olha, fica em um local confortável para esse momento de conhecimento, não é para ninguém ficar largado no sofá, nem no chão, nem jogado na cama, você pode até ficar aí no sofá, mas largado assim, jogado não, todo mundo com postura, para depois não estar nem aí, ai, que dor nas costas, não está aguentando levantar. Pois é, organiza o material e também a sua postura. Garrafinha de água, porque tomou água, água, mas pode tomar água durante a aula, né, porque a Pró Maria aqui, né, vai falar um monte de coisa bacana para vocês e quer toda atenção. Não é para levantar aí durante a aula, não, tá? Vamos lá, Pró vai colocar aqui o slide para vocês da nossa aula de hoje. Pois é, de nômades a sedentários. A Pró já, esses nomes aqui, não são nada estranhos para o meu terceiro ano, não mesmo. Então, a Pró sabe que vocês sabem o que é o quê? Nômades, né? E a Pró também sabe que vocês sabem o que é o quê? É um sedentário. Então, nômades e sedentários. O que é um nômade? O que é um sedentário? Hum, durante a nossa aula aí, a Pró vai, inclusive, fazer uma retomada sobre esses conteúdos, certo? Mas, calma aí que eu vou voltar para o título. Nossa aula hoje é aula de número 158, certo? Área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pois é, mais uma aula, mais um momento de conhecimento. Com quem? Com quem, gente? Com Pró Maria. E esse terceiro ano, ó, que mora onde? No meu coração. Pois é, terceiro ano maravilhoso. Mas vamos aqui, né? Foco na imagem e foco aí no título, no tema, né? Da nossa aula. De nômades a sedentários. O que é que é uma pessoa nômade? Aquela que, ó, ó, não fica paradinha. Sedentário é aquela pessoa que já não se movimenta muito, certo? E aí na imagem a gente tem aí, né, o homem pré-histórico, o homem das cavernas, dando uma olhadinha aí nos animais. Minha pergunta para vocês aí, esse homem que está aí na imagem, tá? Ele é sedentário ou ele é nômade? Será que esse homem aí, ele chega a ser 100% sedentário? Será que ele ainda é nômade? Será que a gente tem aí um momento, né, que o homem chega nesse meio termo que ele nem é, absurdamente, não é nômade 100% de ficar aí mudando, né, de região, mudando a sua moradia para não ser tão sedentário assim? Pois é, vamos pensar e estudar sobre este tema nessa aula de hoje. Bom, primeiro a prova é trazer aqui os conceitos de fato, né? O nomadismo, né, o nomadismo que é justamente quem? Aquelas pessoas que são nômade. Então, o nomadismo é uma prática humana de grupos, que ao invés de viverem fixo em um só local, espalham-se pelo território à procura de alimentos. Então, esse homem nômade aí, ele faz, né, essa mudança aí de território por conta do quê? À procura de alimentos. Então, o que esse homem está procurando? Alimentação, né, a princípio. Por que Pró, a senhora sabe que era alimentação? Porque nesse período aí não existia o comércio, né? Então, essas pessoas, elas buscam a sobrevivência. E a gente sabe que para sobrevivência precisa do quê? Alimento e água, né? Alimento, água e abrigo, né? Que fique claro. Então, esse ser nômade, esse não ficar em um local fixo, era justamente para o quê? Para se manter vivo. Então, para manter, né, as pessoas se manterem vivas nessa época, elas precisavam de abrigo para fugir aí do perigo da natureza. Precisavam de alimentos, certo? E aí precisavam ou catar, pegar aí na floresta, ou fazer o quê? Olha, caçar animais, né, ou pescar. Isso dependia muito da região. Mas o homem entendia uma coisa, olha, acabou os recursos naturais aqui. Lembra dessa aula que a Pró falou? Pois é, acabaram-se os recursos naturais aqui, vamos procurar em outro lugar. Acabou aqui, vamos em outro lugar. E assim sucessivamente, tá? Bom, sua caminhada gira em torno dos recursos naturais disponíveis. Quando estes se esgotam, moviam-se para outros locais, né? Há um milhão de anos atrás, a humanidade viveu de forma nômade, ou seja, transitando aí de um local a outro. Então, olha o que a Pró falou, sua caminhada gira em torno dos recursos naturais disponíveis. Então, olha, se acabou aqui, vamos lá, galera, vamos levantar aqui, vamos procurar um outro local que, né, essas pessoas, né, esse grupo de pessoas, eles consigam o quê? Sobreviver. Então, a grande ideia do ser nômade é justamente essa, a busca aí pela sobrevivência, né? Esse mudar aí de um local para outro em busca exatamente da sobrevivência, tá? Então, vamos lá. Os nômade viviam da caça de animais e da coleta de frutos da natureza. Então, olha só, e vivia aí, na verdade, em busca, né? Então, várias imagens que a Pró trouxe para vocês, não só nessa aula, mas em aulas passadas também, sempre que a Pró está falando sobre esse homem pré-histórico, ela sempre faz questão de enfatizar essa questão da caça aí de animais, né? Essa busca aí por animais. Por que essa busca por animais? Porque esses animais, né, eles iam fazer o quê? Alimentar esse grupo de pessoas, né? Inclusive, a Pró disse em uma aula passada sobre o uso, né, da pele justamente para quê? Para aquecer no inverno, porque o inverno, ele era rigoroso demais, ou seja, ele era muito frio, né? Bom, porém, ao longo do tempo, homens e mulheres foram desenvolvendo diferentes técnicas, né, para suas atividades. Então, como a Pró falou, o homem, ele está em constante evolução. Ele está sempre procurando mais e mais e mais e mais coisas. E é justamente isso que acontece, né? Esse homem que é nômade, que caça esse animal, que vai mudando aí de região para região, ele percebe que as coisas, elas podem ser diferentes. E aí eles começam a desenvolver, ok? Diferentes técnicas, né? E aí vem a questão de fazer armas com ossos, com pedras, vem a descoberta da roda, né? A invenção da roda, a descoberta do fogo, né? E outros materiais que facilitam aí a vida desse homem pré-histórico. Bom, ao passo que os grupos foram tornando-se sedentários, foram também se tornando dependentes do trabalho coletivo. Então, à medida que esse homem, ele vai ficando, né? Ah, não. Eu agora preciso ficar... Eu posso? Eu preciso não. Eu posso, né? Criar um animal aqui perto de mim ao invés de sair para caçar. Eu não preciso estar na floresta para procurar as coisas da floresta. Eu plantei e tenho perto. Eu não preciso ficar andando quilômetros aí em busca de alimento, porque perto da minha casa eu tenho. Mas isso também fez com que esse homem, ele se tornasse o quê? Dependente do trabalho coletivo. Como assim? Né? Em um grupo, as pessoas, elas possuem habilidades, certo? E, obviamente, que nesse grupo aí dos homens pré-históricos também tinham o quê? A divisão das tarefas. Um fazia uma coisa, o outro fazia a outra. E isso aí era para facilitar, né? Esse trabalho. Porque se uma pessoa tivesse que fazer tudo, imagine só. Todos vão plantar. Todos vão caçar. Todos vão limpar. Todos vão buscar água. Então, todo mundo iria fazer tudo e o tempo não daria. Então, quando tem essa divisão aí de tarefas, né? O tempo, ele é melhorado. Como assim, o tempo é melhorado? Ele é melhor aproveitado. Porque se eu divido as tarefas, né? Imagine você na sala de aula, certo? Se um aluno fica responsável por arrumar as cadeiras, o outro por recolher os livros, o outro por recolher o lixo que está no chão, que não deveria estar, né? O outro fica responsável por entregar os livros. Tudo vai ser feito o quê? Mais rápido. Agora, imagine se um só tivesse que fazer tudo isso. Obviamente que levaria o quê? Muito mais tempo, tá? Bom, a agricultura possibilitou a vida sedentária, né? O aumento populacional e o cultivo de alimentos que sustentavam um grupo durante todo o ano. Olha só o que tem aqui. Ah, como assim a agricultura foi que possibilitou essa vida sedentária? Pois é, porque o homem já não precisa sair para procurar na floresta, nem subir em árvores para procurar alimentos ofertados pela natureza. E aí ele pode fazer tudo isso próximo de casa. Só que aí também vem o quê? O aumento populacional, ou seja, o aumento de pessoas, né? Então, vem também o que é o cultivo de alimentos. A quantidade de pessoas no grupo aumentou. Então, obviamente, a quantidade de comida, né? Para sustentar essas pessoas, obviamente, ela vai o quê? Aumentar. E aí, como vai aumentar, né? Existe uma preocupação de como vai se sustentar esse grupo durante todo o ano. Então, o que acontece o quê? Vamos aumentar aqui, então, o quê? A plantação. Vamos aumentar a quantidade de animais, porque a gente tem o quê? Mais pessoas, né? Para alimentar. Tá bom? Acho que deu para ficar bem, bem, bem clara aí a informação. A necessidade de cultivo fez com que se tornasse necessário o domínio dos rios, a construção de obras públicas e, principalmente, a domesticação dos mais diversos tipos de animais. Então, olha só. Esse cultivo, né? Precisa, se precisou, na verdade, fazer o domínio dos rios como assim, né? Se a gente parar para pensar, uma plantinha, ela precisa do solo, óbvio, mas ela também vai precisar de água, não é isso? Para se manter aí viva. E aí, o que acontece, né? Quando esse homem pré-histórico, ele começa a agricultura, que ele começa a plantar, ele também se dá conta que é muito trabalhoso ter que ir lá no rio com balde de água e trazer para poder molhar essa planta. E aí que vem justamente o quê? O domínio dos rios, né? E aí os egípcios, né? Lembra dos egípcios? Que a Pró falou que aparecia aqui várias vezes? Pois é, os egípcios, eles começam aí, né? Com o rio Nilo, justamente a fazer o que a gente chama hoje de um processo de irrigação, né? E aqui nessa imagem, tá? Vocês percebam aqui. Olha, essas pessoas, elas estão fazendo a coleta do trigo. No entanto, né? Para esse trigo aqui, obviamente, né? Ter crescido, né? Ter dado com tranquilidade a safra, a ceboa, obviamente que precisou de alguns cuidados. Porque imagine só, se a gente planta aí alguma coisa, a gente não molha. Vai desenvolver? Não. Então, né? Começa aí com a civilização egípcia, né? Que tem essa ideia de conseguir trazer essa água do rio. E esse homem pré-histórico também tem justamente essa sacada, que eles precisam dominar o rio, né? E começa-se a construir algumas coisas, né? Porque, obviamente, o homem vai evoluindo, né? Ele não ficou lá na pré-história, até porque a gente não está vivendo na pré-história. E aí, quando ele vai saindo dessa pré-história, vem essa preocupação de dominar o rio, de construção de obras públicas. Mas quando a Pró fala de construção de obra pública, ela não está dizendo de Ah, não, vai construir um hospital. Não. Quando se fala de construção de obra pública, é uma coisa que vai ser construída e que vai ser utilizada por quem? Por todos, né? E aí, juntamente com isso, vem o quê? A domesticação dos mais diversos tipos de animais. Seja esse animal para transporte ou, né, para o abate, ou seja, para a alimentação, tá? Bom, e o que é que seria essa domesticação aí dos animais? De acordo com a definição do dicionário da língua portuguesa, domesticação significa ato, processo ou efeito de domesticar, ou domesticasse, dominação, sujeição, né? Então, o que é que seria essa domesticação? Seria você dominar aquele animal, né? Então, a gente tem, inclusive, a Pró trouxe essa imagem aí, né, de um cachorro dando a mão ao humano, né? E aí, essa domesticação, essa dominação, é o homem que consegue dominar aí esse animal. Então, ele já não vive no seu habitat natural, ou seja, no local que deveria ser destinado aí para ele, ele começa a viver aonde junto com esse humano. Bom, o sistema utilizado desde o período pré-histórico, né, a domesticação de plantas e animais, para ainda, para a domesticação de planta, está me deixando confuso. À medida que você pega uma planta e traz para perto de você, e você começa a cultivá-la, isso também é uma domesticação, é uma dominação daquela planta ali, né? Essa domesticação de plantas e animais consiste em adaptar e selecionar um grupo de seres vivos que possuem características úteis para facilitar a vida do humano, que foi o que a Pró disse, né? Quando vem essa domesticação do animal, a princípio se pensa, olha, esse aqui vai ser bom para a locomoção, esse outro aqui vai ser bom, por exemplo, para a alimentação, é melhor deixar esse aqui. Vamos bater esse aqui não, porque esse aqui para locomover é melhor. Então, essa domesticação vem como o quê? Como para facilitar, na verdade, a vida do ser humano, tá? Bom, criada pelos seres humanos, a domesticação causou modificações nas características de diversas espécies ao longo dos anos. Porque, obviamente, se na natureza ele precisa sair, caçar, lutar por um espaço com outro animal, se agora ele sai aí desse espaço e ele é domesticado, muita coisa vai mudar, né? E que modificações são essas, né? Por exemplo, se a gente pensar o animal que todo mundo conhece é o cachorro, né? O semelhante aí ao cachorro que não está domesticado seria o lobo, né? Mas, né, quando a Brota estava preparando essa aula, ela foi estudar algumas coisas e aí falava exatamente dessa relação do humano com o cachorro, né? Que o cachorro seria esse lobo que se aproximou do humano, tal. E aí essa relação com o humano fez com que ele perdesse determinadas coisas, principalmente o instinto aí para caçar, né? Que o lobo possui, mas que o cachorro ele não possui mais. Por quê? Porque o alimento já vem pronto. Então, tem um humano que chega ali, coloca o alimento, que coloca a água. Então, esse cachorro, né, não precisa procurar por nada disso. Se eu não me engano, a animação é pets, né? Que eles se perdem, meio que se perdem e aí ficam na floresta, né? Tentando sobreviver, né? O que seria aí sobreviver na floresta, então. E aí tem uma parte, eu não sei se o nome é pets mesmo, não tem uma parte que o cachorrinho fala assim, olha, eu vou obedecer os meus instintos, né? Porque ele entende que os antepassados dele, olha os outros cães, bem antes deles, bem, 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 bem antes deles, viviam o quê? Nas florestas e sobreviviam. No entanto, hoje isso não é comum, né? Com sua constante prática, né, e aperfeiçoamento a cada geração, foram formadas raças, como as dos gatos, cães, vacas, porcos, galinhas, ovelhas, coelhos, cabras, entre outros animais domésticos, que são utilizados para a companhia, alimentação ou na prática da pecuária. Então, esses animais, todos eles, eles foram domesticados. Só que cada um aí vai possuir o quê? Uma finalidade diferente. Então, eu tenho, olha, gato, cães, vacas, porcos, galinhas, ovelhas, coelhos, cabras. A função de um gato, para a gente aqui no Brasil, é a mesma da função de uma vaca? Não, cada um aí tem o quê? Olha a sua função. O gatinho fica ali na casa, a gente vai lá, brinca, tal. Já, né, a vaca, eu já penso logo no churrasco, não vou mentir. A vaca, você já imagina, uma carne passada, um churrasco. Então, cada um desse aí vai ter uma finalidade, ou transporte, né, ou alimentação, ou entretenimento, que é a diversão. Então, cada um aí vai possuir a sua característica específica, certo? Então, vamos lá. Seguindo. O processo de domesticação acompanha a história da humanidade com a sua utilização adaptada de acordo com cada período. Então, olha só, a domesticação vai acompanhar essa história da humanidade e vai, né? E por que que vai acompanhar essa história da humanidade? Porque quanto mais o homem vai evoluindo, mais ele tem esse poder aí, né, de domesticação. E aí vem o cachorro, o gato, vem a vaca, não é isso? E aí vem a ovelha, o coelho, a cabra. Por quê? Porque o homem, ele começa a aprimorar tudo isso. Ele começa a melhorar, né? Então, não é só o animal que fica perto dele. Ele começa a selecionar aí o animal que é a companhia, o animal que é alimento, né? E aí, para fazer tudo isso, ele só consegue porque o homem, ele vai evoluindo, 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 até chegar aí, né, na atualidade, que a gente já sabe o que é animal... Olha o nome, animal doméstico, domesticação, né? Domesticação tem a ver com, olha, com o lar, com casa, né? Com a nossa casa. Bom, no início, gente, os seres humanos faziam uso de animais para alimentação, né? Único e exclusivamente, o animal era visto apenas como alimento. Não se tinha essa ideia, como a Pró falou aqui, de domesticação, né? Ah, não, vou deixar perto, ele pode facilitar o meu transporte. Então, a princípio, né, os seres humanos, eles faziam uso de animais únicos e exclusivamente para alimentação. Porém, contudo, todavia, né, o homem começa a verificar que os animais apresentavam características que poderiam ajudá-los, por exemplo, no transporte, né? No fornecimento de transporte e vestimenta. Lembra da imagem que a Pró trouxe para vocês, né? De um homem lá se agasalhando com aquele pedaço de pele? Porque, olha só, ele começa a ver, não é só um animal, é um animal que possui aí o quê? Diversas funções, ele vai, pode me servir para me alimentar? Pode, pronto. Esse mesmo animal aqui também pode servir para quê? Olha, para transporte, né? E aí, a gente começa a observar essa relação do homem com esses animais, tá? Vamos seguindo aqui. Bom, em seu estado natural, a tendência é que os animais se defendam dos outros humanos ou se caçem como predadores, né? Então, quando a Pró fala lá no início, olha, esse homem pré-histórico, ele precisa ser nômade aí no início por uma questão de sobrevivência, né? De estar ali e saber que aquele local é um local perigoso e procurar um local que forneça aí segurança. Segurança, né? Então, segurança do quê? De outro homem, não. Segurança de o quê? De animais, animais do quê? Ferozes, né? Que querem também se alimentar. Então, o homem, ele precisava estar o quê? Protegido desses animais. Que iriam se alimentar dele. Então, por isso aí é a ideia de ser nômade, né? De procurar sempre locais mais e mais seguros, não é isso? E aí, da mesma forma que o homem, ele se defendia do animal, o animal também se defende do homem, né? Se defende e também caçava ele, né? Também os animais caçavam aí esses homens, tá? Bom, porém, com a domesticação, os animais começam a ter um comportamento dócil e submisso aos humanos. Então, olha que lindinho aí essa imagem, né? Da gatinha. As espécies interagem e vivem com os seres humanos. Quando tem aí as espécies interagem, só a gente pensar em cachorro e gato. Eles interagem entre si. Se a gente pensar em uma fazenda, né? Em uma fazenda, a gente vai ter o quê? Olha, animais interagindo. A galinha, próximo do cachorro. O cachorro que pode estar ali próximo de um carneiro, de uma ovelha. E assim vai. Então, é normal hoje as espécies interagirem. O homem, né? Enquanto espécie, interagir com esses outros animais. Da mesma forma que esses outros animais também interagem com o homem e entre si, tá? Bom, os animais optam pela domesticação para fugir da vida dura da natureza selvagem. Lembra que a prova falou aqui com vocês? Olha, o homem se defende desses animais e esses animais também se defendem aí do homem. E aí, quando o animal, ele começa a optar pela domesticação, é, pois é. O animal, ele tem essa opção, né? De optar aí pela domesticação. Como assim, Pró? A gente vai voltar aí na história do lobo. Lembra quando a Pró estava contando a história do lobo? Ela disse assim, olha, e aí esse lobo, ele começa a se aproximar da casa, né? Se aproximar da moradia. E a Pró acabou com a casa, ainda nem existia. Você começa a se aproximar da moradia aí, né? Dessas pessoas. E aí ele fica ali perto e começa a se alimentar das sobras de comida. Que é muito mais fácil do que precisar ir caçar, né? Então, é por isso que se diz que o animal optou pela domesticação. E aí, por que ele faz isso? Porque a cadeia alimentar, o caçar e o ter que se defender, é muito duro e complicado. Então, é melhor fazer o quê? Olha, achar isso aí. Ao invés de estar indo para a natureza, encontrar isso aí no homem. E para encontrar isso, o cara que o animal fez? Olha, começou uma relação, ó, de troca. Eu te dou a segurança em troca, você me dá o alimento. Vamos lá. Bom, entre os principais animais mamíferos domesticados estão o cão, a ovelha, o cabrito, o porco, o gato, o dromedário, o burro, o cavalo, o búfalo asiático, o gato, o porquinho da índia, a yama, a yama, camelo, o bactriano, coelho, rena, furão doméstico, ramos da sírio e elefantes de carga. Então, olha só a quantidade aí de animais, né, de mamíferos que foram domesticados, certo? E, obviamente, que não tem só mamíferos que foram domesticados, né? Existem aí, né, outras classes de animais que também foram domesticados. Inclusive, é fácil a gente encontrar, né, na maioria das casas, imagens de tartaruga, né? Inclusive, um animalzinho lá e outros e outros animais que foram domesticados, né? A galinha, por exemplo, né? Então, cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo, tá? Bom, entre as aves encontram-se ganso, galinha, marreco, pavão, cisne, peru, pato, pombo, canário, abelha, bicho da seda. Pois é. Então, quando a pró fala de aves, né, ela começa aqui, vai até canário, mas abelha e bicho da seda, a gente já sabe que são o quê aí? Outros tipos de animais que não são aves, que a gente já sabe quais são as características das aves, não é isso? Abelha, ela é um inseto, né? A grosso modo, o bicho da seda. A gente vai ver classificações da abelha e do bicho da seda nas nossas próximas aulas aí, né? De matemática e ciências da natureza. Eu ia falar de ciências humanas, mas não é. Vamos lá. Os animais, né, sempre foram utilizados na vida do homem, seja como forma de alimentação, para trabalho pesado, para carregar cargas ou para o meio de transporte ou companhia, como a pró falou com vocês, né? Os animais, eles são essenciais na vida do homem, seja aí para alimentação, seja aí para realizar um trabalho pesado, para carregar uma carga, para descarregar. Então, os animais, eles sempre foram, o quê? Utilizados, né? Para carregar cargas de um lugar para o outro, para conseguir, né? Ou descarregar essa carga em uma região longe e não depender aí do homem. Bom, com esse convívio, algumas espécies que antes viviam soltas, livres aí pela natureza, passaram a ser domesticadas, né? O cachorro é considerado o maior amigo do homem, pois é fiel, defende seu dono e fica alegre com a sua presença. No entanto, a Pró, inclusive, contou aqui a história de como os cães começaram aí a fazer parte da vida do homem, né? Que eles estavam em busca, obviamente, de alimento e acabaram encontrando aí alimento e abrigo, e precisam, o quê? Defender o homem, né? Bom, opa, desculpa. Para mantermos contato com animais domésticos, como tem um cachorrinho dentro de casa, são necessários alguns cuidados para garantir a saúde dos animais e das pessoas da nossa casa. Não é só, ah, eu quero um animalzinho de estimação, eu quero domesticar. Domesticar, você não vai domesticar, mas você pode pegar um animal doméstico e trazer para a sua casa. Mas para isso você precisa de cuidados, como dar um banho, as vacinas, alimentação, água, tudo isso aí é muito importante, certo? Bom, os animais que vivem em nossas casas se acostumam com a nossa presença. E sempre que chegamos, eles ficam alegres, eles demonstram isso quando lançam o rabinho, olhando para nós, é no caso do cachorro, mas a gente tem gato, tem um pessoal aí que eu não acho correto, mas que tem passarinho, né? E outros animais que você pode ter aí, animais domésticos que você pode ter na sua casa. No entanto, a gente também não pode esquecer o quê? Do nosso compromisso com aquela vida, né? De alimentar, de pôr água, sair para passear, dar atenção, brincar, porque é muita responsabilidade, tá bom? Bom, infelizmente chegamos aí ao final de mais uma aula e o quê, ó? Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara se for preciso, certo? E lavar as mãos e usar o álcool em gel, vocês já sabem que isso aqui é o quê? Essencial, é questão de higiene mesmo, tá bom? Bom, infelizmente chegamos aí ao final da nossa aula, sintam-se todos abraçados e beijados, certo? E comecem a pensar, né? Como seria, né, esses animais hoje em dia se não houvesse aí essa domesticação dos animais, certo? Um beijo enorme aí no coração de vocês e até a nossa próxima aula.